Música Ora boas pessoal e bem vindos então a mais um capítulo de Uncharted Eu no último capítulo a gente fez aqui o live stream Mas tivemos que interromper Chegamos a concluir o 16º e 17º Começámos um bocado o 18º Ainda apanhámos um tesouro e estávamos quase a apanhar o segundo Tivemos que então interromper Eu tive de interromper Mas vamos a isso Vamos continuar Através Daqui Ok Se bem me recordo tenho ali o tesouro Vamos saltar Eu queria agora apanhar já o tesouro Ok Agora Acho que se eu saltar para aqui isto vai... Já o tesouro Ok, agora esta roda vem aqui, E o que é que eu tenho de fazer? Vamos ver se não há aqui mais nenhum tesouro. Não. Vamos avançar. Ah de facto sim. De facto o outro tinha... Atenção. É uma caixa. Pegue o botão do seu lado. Sim, sim. Oh crap. Oh crap. Oh no. Come on. Ah, ótimo! Agora como eu vou chegar a uma ponta? Ah, eu vi aqui uma ponte, eu vi aqui umas escadas Ah, eu tenho que chegar lá alguma forma Ah, eu acho que estou fazendo a forma difícil Acho que eu chego ali Opa, damos aqui um Prince of Persia style Então Que eu ia morrendo agora Já chega de... Não, não, não Cuidado Nosso... Nosso lixo aqui Hopp Ah, ai que eu ia morrendo Awesome Um... Jesus! Ok, então o que é que eu vou fazer? Será que... Para cima não é. Já vi que não é. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Eu acho que vou me arrepender disto. Aqui não há nada. Vamos lá. Já estou a ver. Opa, opa! Onde é que eu vou para aí? Awesome! Ah, é o lombar do jogo Jesus, ok Estava focado Este Estava focado até aqui assim Até No outro tesouro E ia perdendo este Então É sério que eu tenho que disparar Nice Mais um Ok Estava focado Estava focado Agora o que? Aqui ele Ei Tenzin Temos que irá Temos que irá Vamos ver se isto vai correr bem Vamos ver se isto vai correr bem Sim, sim, sim. Sim, sim. Bom reflexo. Sim, sim. Sim. Digo-vos uma coisa Isto a meu ver Em termos deste tipo de puzzle E os monumentos e não sei o que A meu ver este jogo Só se iguala Aos Aos do God of War Agora é que este Cacete me diz Muito fixe pessoal Oh meu sneaky sneaky Como é que tu foste ir parar meu Meu sneaky sneaky bastard Como é que tu vais ir parar Bro Onde é que tu estas Tigrama de Choknkang Machado Nós apanhamos o machado com a lamina em baixo Agora está em lamina em cima Tipo assim Basicamente Dorje De bronze Isto era aquilo que estava na estatua Afinal era um Dorje Um Dorje E continuo a não saber o que é que era O que é que é um Dorje Isqueiro Como é que... Assim com a pedra Como se fosse um machado A pedra de isqueiro É esta lamina toda Ai é muito fixe Isto é muito fixe Eles devem ter ido a museus Mas de certeza O pessoal da Notting Dogs Deve ter ido a museus E tirou tipo imensas fotografias Relíquias e tesouros Que o pessoal deve ter descoberto nestas zonas E já vamos com 66 tesourites Lâmpada Lâmpada De óleo De óleo O óleo deve ficar aqui Não sei o que Muito fixe Mas mesmo muito fixe pessoal Mandala de Tchocchac De Tocchac Toc... Este tesouro eu... Eu morri por causa deste tesouro Ornamento de bronze Ornamento de bronze Stupa Caixa... Ah este já Isto deu-me prémios Foi? Dando-se os prémios de aspetos Victor Sullivan Dragão Salado de capacete Shark Não sei o que mais Eu não vou... Eu não vou porque... Eu não vou fazer isso porque... Eu acho que isto é um jogo... O jogo tem um problema Não sei se o 2 Já resolveram isto É que se vocês trocam a roupa Acho que os cutscenes Vão para a roupa original E perde um bocado da piada Mas as armas a gente podia... Podia depois alterar Aqui as armas O que é que acontece é que... Por exemplo... Acho que nesta dificuldade Se vocês metem esta arma Por exemplo... Uma espingarda de assalto à capa Vocês ficam com a arma Estão a perceber? E eu perco... Por exemplo... Esta pistola da 2ª Guerra Mundial Que acho que é uma Mauser Eu perco... Eu perco esta... Galeria de arte Vamos ver isto... E ajustes... O que é que a gente tem? Câmara rápida... Muda ao contrário... Viver-te da esquerda e a direita... Esperamos que exista outra maneira... Isso deve ser eles. Expedição de Schaefer. Chintamani Stone. Hum. Mais resina. Bols. Olá. Olha isso. Esses homens foram roubados. Eles foram roubados. É o Irmã Sul. É o Livre. O Nerebe? Oh, Jesus. Eles eram S.S. O que eles foram? Os nazis. Os nazis? Os nazis. Os nazis foram roubados. Os nazis foram roubados. O que um homem se tornou? Tenzin. O Schaefer fez isso. O Schaefer matou eles. O Schaefer matou eles. É. O Schaefer matou eles. É a única maneira de arrumá-los. Não. É. É a única maneira de arrumá-los. Não. Vamos lá. Temos de encontrar uma maneira fora daqui. Agora. Agora. Ei. Há uma mudança. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Temos que sair daqui. Vou sair daqui. ColYou? Vai." Eu estou lá para o � operário. O que é que anda ai? Ali aqui ta outro. Olha! 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 Alolololoo Alololoo Let's go Tedzid Let's go XO Lens Não! Não! Vamos lá! Não! Eu tenho! OK. OK! Nós temos que fazer! Nós estamos quase chegamos! Atenção! Atenção! Não! Você está bem? Oh não... Tenzin! Pessoal... Mimma! Obrigado! Oh Nate! Pessoal vamos ficar por aqui vou só deixar terminar o cutscene Provavelmente vai haver o próximo capítulo, o capítulo 19 E a gente já sei que provavelmente deve estar aí o pessoal Os mercenários lá do Scarface, o Lazarevich Espero que tenham curtido Eu no último livestream disse que naquela gruta o jogo ia introduzir o mito do Uncharted Todos os Uncharted tem tipo uma espécie de personagem mitológica Não sei se estão recordados no primeiro jogo Eram tipo uns seres estilo macacos Estilo humanoides Que atacavam todos Desde os mercenários até o Drake Depois acabámos por saber quem é que eram Ou o porquê da sua existência Aqui este jogo são estes seres E que foram-nos introduzidos nestes dois últimos capítulos O 17 e agora o 18 Um terceiro jogo também há No quarto também deve haver Não sei nunca joguei Mas quando se encontrar uma promoção bacana Eu jogo Pessoal então vamos ficar por aqui Eu vou terminar Vou terminar o capítulo O cutscene E termino O jogo Um forte abraço Espero que continuem a ver Subscrevam Metam gosto Critiquem Falem Digam O que é que eu posso alterar O que é que eu posso trazer Melhor e mais O conteúdo Já sabem Eu não vou trazer jogos novos Se eu trazer jogos novos Vou trazer tipo 1 Entre 1 a 3 por ano São jogos que eu gosto mesmo E que já estão pré-comprados Ou pré-definidos Na minha agenda culturalmente Na carteira Estão a perceber? Eu espero que me estou a fazer entender Um grande abraço pessoal E fiquem bem E fiquem bem Eles foram para o outro lado Ok Nath Isso é a culpa Nós fizemos É só ficar aqui E mantem-los segredir Vamos lá